Toda noite Lá no campo Ladeirando A porteira vai Mugir Vai cantar Boi alegre Boi de guia Que desperta Na euforia As pessoas Do lugar Nesses rios E cerrados Esses tantos Povoados Que irão rodear Santana Vem o asfalto Cobrindo a poeira Transformando o sertão Vai crescendo Ligeiro Menino João Música Segura esse poesinho aí Milora Foi bonito De curral Lá no meio Do arraial Vai cantando Pro luar Nesse canto Que anuncia Novos tempos Novos dias Gente nova A chegar Entre as flores Colibris Nas veredas Buridiz Que irão proclamar Santana Vem o asfalto Cobrindo a poeira Transformando o sertão Veja o quanto Cresceu O menino João Ajuda a pegar o coiei Pereira Jocic Rio São Dias Olá Chico Rebo Noite Santana Rebo Vem o 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 Amém.